E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Comentanto, um canal do YouTube focado em desenhos animados e uma coisa que todo fã do Steven Universe concorda é que a série acabou muito antes do que deveria. Além da própria criadora ressaltar isso várias vezes em entrevistas, uma das coisas que mais dói o coração é essa timeline bastada no livro Age of Era, lançado após o final de Steven Universe Future. E cara, só nessa timeline tem várias e várias coisas que nós queríamos ver na série e que nunca irão pro ar. Mas que estavam nos planos da Rebeca e agora com certeza ficarão nos nossos sonhos. Mas a gente pode ir um pouco mais além e sonhar mais alto com coisas que nós sabemos que são possíveis ou então que nós sabemos que existem no universo da série, mas que nós nunca vimos na prática. E pensando nisso, nós aqui do canal preparamos uma lista de 5 coisas que todo fã do Steven Universe queria ver na série, parte 1. Pois é, pequeno Gafioto, essa aqui é a parte 1, porque com certeza não existe apenas 5 coisas que todo fã do Steven Universe queria ver na série. Então se você lembrar de alguma coisa que nós já colocamos nessa lista, comenta aí embaixo o que a gente traz na parte 2 e quem sabe o seu comentário não aparece no próximo vídeo. E claro, deixa o seu like se você gostar desse novo tipo de formato que a gente traz mais vídeos como esse. E agora, deixando a enrolação de lado, vamos direto pra lista. Começando pelo número 1. Oh sim, o ano era 2017 e você já assistiu no início da quinta temporada de Steven Universo? O Steven e o Lars estão sobrevivendo nas profundezas de Homeworld, lutando contra as sentinelas do planeta natal e se aliando a gems excluídas pela sociedade, quando de repente nosso deixe-me do humano Lars se sacrifica pra salvar a vida dos seus companheiros e é lançado pra longe na explosão de um dos sentinelas. Nesse ato heróico, com a força da explosão e do impacto, o Lars vai a óbito. Tomado pela tristeza, o Steven chora sobre o corpo sem vida do seu amigo, quando de repente o corpo do Lars começa a ficar rosa e sua consciência volta ao seu corpo. Lars foi ressuscitado e se tornou uma espécie de morto-vivo rosa, assim como o leão. E a partir daí a gente já sabe o que aconteceu com ele, né? Ele se junta às Off-Colors e se torna o Lars of the Stars, um pirata espacial morto-vivo e com uma nova vida de aventuras. Mas apesar das aventuras do Lars e das Off-Colors serem uma das coisas que com certeza nós queremos ver na série, ou até mesmo em um spin-off dela, uma coisa que os fãs tinham muita curiosidade de ver eram outros poderes do Lars que nós vimos no leão. Como a habilidade de abrir portais ou o rugido supersônico, a Rebecca já deixou a entender que o Lars tem sim muitos poderes, assim como o leão, mas que nunca teve a oportunidade de mostrá-los. E infelizmente a série acabou e a gente nunca viu o Lars com os olhos brilhando, ou então andando sobre as águas, assim como o nosso amigo felino. Número 2 Essa daqui é pra galera que gosta dos jogos da série. Pra quem não sabe, Steven Universo tem uma coleção de jogos que se conectam entre si e contam uma história em comum. Os fãs chamam essa jornada dos jogos de Saga Light, ou Saga do Prisma. Ataque T-Light, Safe T-Light e Elite T-Light contam as aventuras dos personagens da série e suas relações com os Prismas, que são armas de james super poderosas e que desenvolvem basicamente toda a mecânica dos jogos. E o mais interessante disso tudo é que todos os jogos são canônicos e se passam em momentos específicos da série. Na verdade, isso é até um pouco controverso e tem um vídeo aqui do canal antigo que eu falo justamente sobre isso. Mas todos os jogos, principalmente Unleashed Light, mostram informações importantíssimas pra série principal. Inclusive eu tô jogando a Lister Light em live, então se você também quer descobrir essas informações que conectam o jogo com a série, assiste as lives, cara, é bem legal e a gente descobre as coisas ao vivo. É bem interessante. Porém, a série principal sequer fez menção aos Prismas dos jogos, o que deixa a gente na dúvida. Os acontecimentos e os personagens dos jogos existem na série ou não? Cara, com certeza seria bem interessante a gente ver o Jorge interagindo com os personagens ou pelo menos mostrar alguns personagens mais fáceis de adaptar como a Square Dot, a Resonite, a Hyper Opo e a Damantod, por exemplo. Alguns vezes até falam que esses personagens aparecem como os easter eggs, a própria Resonite aparece ali como easter egg na terceira temporada, mas não é disso que eu tô falando. O que eu queria ver mesmo era uma interação real com esses outros personagens. Infelizmente, a série acabou e a gente nunca viu nada disso. Número 3 Cenas de luta em Steven Universe sempre são muito épicas, muito bem coreografadas e animadas pelos criadores. Agora, se tem uma coisa que os fãs sempre sonharam em ver, foram lutas super mega épicas, mas não simples lutas mega épicas. Isso aí a gente já vê direto. Eu tô falando de lutas super mega épicas entre fusões. E eu tô falando de Sugar Light versus Sardonyx, Opal versus Smoking Quartz, Alexandrite versus... Opa, opa, peraí, Cometa, calma aí. Cara, nenhuma dessas lutas seriam possíveis. O que você tá falando? E calma, calma, eu sei disso. Porém, nada impede, por exemplo, de existir alguma forma de treinamento entre as fusões usando as salas do templo, já que dá pra criar várias coisas lá, usar algum tipo de tecnologia de treino de batalha lá do planeta natal, ou até mesmo fazer hologramas como as holopurls para melhorar as habilidades de combate das fusões? O ponto é, a gente queria ver na prática qual fusão é a mais forte, que é um debate que existe há muito, muito tempo, desde os primórdios da primeira temporada. E claro, a gente pode ficar um pouco mais pé no chão e pensar em batalhas mais possíveis de acontecer, como Mega Pérola versus Sugar Light ou Sunstone versus Opal. Enfim, o céu é o limite. Número 4 Esse aqui é um clássico. Desde que o relacionamento entre a Lápis e a Peridote vem melhorando lá da terceira temporada até os dias atuais, os fãs sonham com a possibilidade de uma fusão ou pelo menos um relacionamento, claro, entre as duas. O famoso conto da Lápidote. É claro que hoje a gente sabe que tem muita coisa que impede um relacionamento entre as duas. Primeiro tem o trauma da Lápis em fusões, coisa que já foi bem explorada na série. E também uma informação bem importante sobre a Peridote dada pelos membros da Cry Universe. A Peridote é basicamente a romântica, ou seja, ela não sente atração romântica por ninguém. Porém, existe muita discussão sobre isso na comunidade e se isso interferiria ou não em uma fusão Lápidote existir. Eu inclusive já discutei muito com vocês isso em live e se quiserem eu trago um vídeo falando melhor sobre o assunto. Na minha humilde opinião, sim. Uma fusão entre as duas seria possível, mesmo com todas essas limitações. Mas isso aí já é assunto pra outro vídeo. O ponto é que Lápidote foi real por muito tempo enquanto a gente assistia a série e com certeza é real no coração de muitos fãs. Tanto é que fã-darte pra isso é o que não falta na internet. Número 5 E pra fechar com chave de ouro vamos falar de uma coisa que se tornou um pouco controversa a partir do Steven Universe Future um possível encontro do Steven com a Rosie. É claro que hoje em dia é praticamente comprovado que isso não aconteceria fisicamente mas muita gente pensa que seria possível um encontro mega emocionante ou talvez não entre o Steven e a sua mãe de uma forma espectral ou telepática, digamos assim. E isso é bastante controverso se a gente olhar pro Future isso porque nessa saga o Steven tem uma certa rejeição a tudo que sua mãe foi tanto é que tem um episódio inteiro focado nisso levando os fãs a pensarem que o encontro entre o Steven e a sua mãe a partir do Future seria desnecessário além de não combinar mais com os sentimentos dos personagens em relação a Rosie e até que com um pouco de razão, né? Mas cara, olha só que loucura se a gente pensa um pouco no encontro da Rosie com o Steven acontecendo no final do clássico isso aparenta ser bem mais emocionante e mais marcante pra série do que se a gente olhar pro Future mas o que fez o clima sobre isso mudar tanto assim de uma temporada pra outra? Bom, isso aí eu vou deixar pra vocês aí nos comentários responderem mas alguns fãs até levantam a ideia de que o rancor dos personagens no futuro para a pessoa que a Rosie já foi foi algo mais forçado do que o normal por isso quando a gente faz esse exercício de visualizar o encontro nesses dois momentos diferentes a gente percebe uma mudança drástica no que a gente imagina? Eu confesso que na minha opinião isso é mais complicado do que parece mas de fato na minha cabeça um encontro do Steven com a Rosie desconsiderando o Future seria algo muito emocionante mas se a gente considerar o futuro se torna uma coisa banal e até desconfortável? Bom, eu prefiro imaginar que seria algo emocionante apesar de tudo que foi mostrado no SUF mas eu quero ouvir a opinião de vocês aí nos comentários Ah, e não se esquece também de comentar outras coisas que você queria ver na série mas que nunca foi mostrada cara, com certeza seu comentário vai ser muito útil e até pode aparecer nos próximos vídeos Enfim pessoal esse foi o vídeo de hoje eu espero de verdade que vocês tenham gostado e já sabem né se você gostou deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse porque o canal está voltando aos pouquinhos e você não pode perder o que vem por aí então por hoje é isso um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!